E aí? Esperando o show dos 7 Seconds Liga na vez, na FIFA Eu dou 7 segundos pra deixar eu parar Se liga só, bagulho, se liga Sim Na moral, vagabundo, o bagulho tá louco Show dos 7 Seconds, mano Não é qualquer show, olha o que tá rolando Mano, é isso aí Mano, é isso aí Oh, meu! Ah! Merda Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Pro Kevin Secker, que falou assim Então, tira uma foto Cara, beleza Tipo, a mira foi com os amigos assim Tipo, o cara tirando a foto Voltei, voltei Voltei Tipo, eu filmando o Baianão Vai, Baianão!